Em comemoração antecipada ao Dia dos Pais, aconteceu no Mercadão Municipal a apresentação do grupo de Chorinho Escorregando, que contou com música de excelente qualidade e comida de boteco para os apaixonados pelo ritmo. A apresentação do Chorinho, seguida de show sertanejo com dupla convidada, aconteceu por meio de parcerias entre secretarias do município, tendo o coordenador de projetos, César Giuliani, falado sobre a apresentação voltada aos pais e um pouco mais sobre o projeto. É um jantar especial que é promovido pela Secretaria de Cultura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com um show do grupo Escorregando, que é assim, para aquecer, para dar início na comemoração dos Dias dos Pais, que tem um final de semana inteiro aí para ser comemorado. A noite voltada aos pais foi prestigiada por pessoas de todas as idades, e quem não teve a oportunidade de curtir o show com o grupo Escorregando desta vez, poderá fazê-lo em outra oportunidade, como assegurou César Giuliani. É um local que é público e que é muito frequentado por pessoas assim, do zero até os cem anos. Como vocês estão vendo aqui, tem crianças aqui prestigiando, tem pessoas da nossa idade e tem pessoas da melhor idade. No dia 18 a gente vai fazer uma apresentação no Museu Rui Menezes, a gente tem feito algumas apresentações, em setembro a gente volta nas praças, a gente tem feito algumas apresentações nas casas assistenciais da cidade também. Então, quem não assistiu aqui hoje pode assistir no museu, em setembro pode assistir na praça. Então, quem quiser assistir, quem não está aqui hoje pode assistir o grupo Escorregando em várias outras oportunidades aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho